E aí meus queridos e queridas da Atualizo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, o idealizador do canal, e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo tutorial. Recebi o meu cartão com limite zerado da Nubank, Vinícius, e agora? Pessoal, isso é um tipo de informação que acontece com muita frequência e com várias pessoas. Já aconteceu comigo, isso mesmo. Eu sou do tempo da Nubank que tu era convidado a entrar na Nubank. Tu vai entendendo o que eu quero te dizer. E aí o que aconteceu? A minha esposa conseguiu abrir a conta Nubank e eu não consegui porque eu tinha restrição. Então eu ficava almejando ter o cartãozinho porque o banco Nubank era um banco digital, um banco diferente. Eu queria ter esse tipo de produto. Bom, todo mundo tinha menos eu. Era bem essa o ponto. E aí o que aconteceu? De repente a Nubank me abriu a conta, me mandou um e-mail, porque a gente abria a conta e aí eles te respondiam por e-mail. E quando tu não conseguisse abrir a conta, eles te mandavam um e-mail dizendo a recusão. Mas também tu recebia um e-mail dizendo assim, volta aqui na Nubank, demos as melhores opções para vocês. Eles faziam uma análise de novo e viam. Aí ele abriu a minha conta. E eu recebi um cartão de débito. Zero limite. Sem nada, 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 nada. Bom Vinícius, e o que eu tenho a ver com isso? Bom, olha só. Eu comecei a estudar maneiras de ter limite Nubank. E aí o que aconteceu? Como eu não tinha, apareceu um botãozinho para mim ali. Não esse nome que tem hoje. Mas eu colocava assim, CDB para te fazer um valor. Colocar no crédito, tá? Esse valorzinho no crédito lá da Nubank. E eu utilizava o valor que eu tinha de crédito. Eu botei no começo 50 reais. E aí eu comprava no crédito com 50 e pagava na hora. Eu fui fazendo isso dois meses, mais ou menos. Hoje a Nubank chama isso de construir limite. Então para todo mundo que tem problema de restrição com a Nubank, eu te falo que a melhor opção é construir um limite. Sério, funciona? E muito, pessoal. Não é papinho de vídeo de um YouTube. Funciona. Só que claro, que a gente tem que ter paciência. Já vi inscritos meus falando aqui que conseguiram ter um crédito em 20 dias. Crédito não significativo como tu almeja. Mas tu tem que pensar o seguinte. Se tu foi zero de limite, provavelmente tu tens algum problema no teu CPF. Pode ser restrição, score baixo. Pode ser problema de endividamento bancário. Como assim? Tu tem muito crédito na rua e não tem aquela capacidade total. Ué, isso funciona assim? Quando a gente tem muito valor disponível para a gente conseguir utilizar na rua, como por exemplo, cartão de crédito em vários bancos, ter limite de conta, ter financiamento de veículo, enfim, tudo isso. E tu tem uma renda comprovada de R$3.000, a Nubank se recusa a ofertar mais empréstimos com problema de calote, né pessoal? Porque o produto do banco é o dinheiro. Então ele vai tentar entregar para as maiores pessoas possíveis. Só que a Nubank, ela tem uma análise diferente do cliente. Ela é diferente. Ela consegue entender se o cliente tem potencial ou não de pagamento. Mas para te poder fazer isso, tu tem que construir um limite com a Nubank. Tu tem que entregar para ele um crédito e ir pagando aos poucos. É isso que eles estão dizendo aqui. Por que meu cartão Nubank tem zero rende limite? Seu cartão vem com zero, significa que você tem acesso à função construir limite, que é a nova modalidade que você consegue reservar um valor para utilizar como limite. Mas como assim? O teu cartão vai ser pré-pago? Não, ele não vai ser pré-pago. Ele vai ser um cartão de crédito que tu só vai poder utilizar exatamente o que tu guardou. Só que dentro disso aí tem um segredo que eu vou te dizer uma coisa. A Nubank não sei se não foi a pioneira fazer esse tipo de produto. Que é a gente colocar um valor, segurando no crédito e utilizar. Eu fiz isso e em três meses eu pulei de R$50,00 para R$300,00. E hoje eu vou te mostrar aqui comprovadamente. Eu não sei se eu ainda tenho aqui o e-mail. Hoje não, né? Eu recebi uma resposta. Deixa eu entrar aqui. Dia 7 de setembro, no feriado da Nubank. Olha, cadê? Olha aqui. Aumentamos o seu limite para R$3.600,00. Gente, eu sou cliente do banco há quatro anos. Não uso com grande frequência, mas hoje eu tenho um limite de R$3.600,00. E daqui a pouco eu consigo até R$4.000,00 de limite. Eu consigo alterar aqui o limite a hora que eu quiser. Então o que eu tô querendo te dizer? Que o que eu tô te explicando sim funciona. Esse aumento de limite eu consegui com o tempo. O que que é? Tu vai ter que fazer esse construir limite, que é uma opção bem simples. Deixa eu te mostrar aqui, cadê? Aqui não aparece, ó. Tu vai botar assim, ó. Ajustar limite, reservar como limite. Tu vai fazer um crédito. Vai adicionar um limite dentro desse teu cartão com a função de construir limite. E automaticamente o banco já libera a parte de crédito, tá? Mas qual é a senha? A senha é do cartão. Tu vai usar a normal. Só que o que vai acontecer? Esse teu dinheiro vai ficar bloqueado até tu pagar a fatura. Tu pode utilizar ele pra pagar a fatura? Pode. É viável? Não te aconselho. Por quê? No momento que tu deixa o dinheiro parado, tu utiliza crédito, tu paga com outro dinheiro, tu tá mostrando pra Nubank a tua capacidade de pagamento. Outra coisa que eu vou te dizer. Se tu tem algum banco que tu tenha a tua movimentação bancária, faz um Open Finance nesse banco. Vou te mostrar. Aqui. Vinícius, muitas pessoas falam no Open Finance, mas eu não dou bola. Eu, se eu fosse tu, começasse a dar bola. Telinha aí. Olha só. Eu fui uma das primeiras pessoas que comecei a falar do Open Finance. Por quê? Porque eu entendi que o Open Finance... Ó, tu vai clicar aqui, tá? Naquela telinha em cima do Vinícius e vai apertar Open Finance. O Open Finance era uma maneira do banco poder enxergar a minha real situação financeira. Porque a gente tem como comprovar a renda. Tem, mas o Open Finance, tu libera o Nubank a olhar extratos, cartões de crédito, empréstimos, tudo que tem em outros bancos. Tu escolhe a instituição que tu quer e fala, Nubank, vai lá, dá uma olhadinha no meu banco e verifica tudo que tu quer. Cara, o banco vem com um produto diferente pra ti. Escreve o que eu tô te dizendo. Demora um pouco. Não é tudo rápido. Mas ele vem com um produto. Se tu tem crédito em outro banco, mostra pra Nubank isso. Mostra que a Nubank começa a falar assim, olha, tia, vou aumentar o teu limite. Bom, depois que tu fizer isso, olha o que eu vou te dizer. Na parte do construir limite, tá? Eu não tenho mais essa possibilidade de construir limite, porque hoje eu já tenho limite. Mas o que vai aparecer aqui? Quando tu vai em Ajustar Limites aqui, vai aparecer o botãozinho pro meu Evolução de Limite. O teu vai ser Construir Limite. Aí o teu saldinho vai tá aqui em zero, ó. Vai tá em zero. Tu vai apertar Construir Limite. Tu vai fazer um depósito na tua conta, tá? Tu vai depositar um dinheiro na tua conta e ele vai liberar de limite e crédito. Aí tu vai chegar lá no teu cartãozinho e vai ter crédito disponível, R$100. Tu vai usar? Usa R$100 e paga R$100 antecipadamente, antes de fazer a fatura. Tá, mas eu posso parcelar de R$100 no estabelecimento? Pode, tu pode fazer o que tu quiser. Tu pode. Só que o que eu te aconselho é tu segurar esse valor, tu reter esse valor guardado e pagando com um teu outro dinheiro. Mostrando pro Nubank que tu retém realmente. Depois que tu fizer isso, tu vai em Ajustar Limite. Aí vai aparecer Construir Limite. Claro que tu vai apertar o botãozinho e aqui tu vai fazer uma autossugestão de um novo limite. Tu vai dizer, ó, eu quero concentrar mais ou menos gasto a Nubank. E claro que não vai tá aqui porque o teu é Construir Limite. Mas tu começa a forçar a Nubank a fazer análise da tua conta. Tempo todo. Fica batendo na tecla. Olha, 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 olha minha conta, olha minha conta, olha eu tô pagando bem, olha como eu tô bem. E fica forçando. Gente, funciona. A Nubank, ela tem uma leitura diferente. Não é um ou dois. Deixa eu fechar aqui. São vários, vários, vários clientes falando que a Nubank ofertou mais limite. Não é uma ou duas pessoas. Muitas pessoas tão dizendo que a Nubank tá aumentando o limite. Então, e por que que você tá parado? Corre atrás. Vai lá. Tá com zero limite zerado? O Nubank te entregou limite zerado? Corre atrás. Paga. Se tu tem a capacidade de pagamento, tu comprova pra Nubank que tu tem. Faz um pen financeiro. Atualiza o teu cadastro pra estar atualizado, né? Porque tu abriu a conta ou entrou zerado. Então, tens o cartão de débito, faz o crédito nessa parte do CDB e vai construindo limite. Que eu tenho certeza que depois de um tempo a Nubank vai te ofertar mais limites. Depois de tudo isso que eu te falei. Tu vai conseguir. Tu vai adicionando limite. Tu vai pagando em dia. Tu vai pagando em dia. Sempre pagando. Sempre pagando. Vai lá, antecipa a fatura. Depois tu vem aqui e deixa nos meus comentários ver se não funcionou. Eu tenho certeza que funcionou. Eu não tô falando lá da inha pra convencer aqui no canal. É simplesmente o que aconteceu comigo. Pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Se tenham gostado. Se você gostou, eu só vou te pedir uma pequena gentileza. Deixa teu like, inscreveu no nosso canal, comenta, compartilha. Ajuda o atualizo a continuar o seu crescimento, tá bom? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo do canal. Valeu! E aí E aí E aí E assim ficou pronto.